Vamos agora para a entrevista sobre as curiosidades das festas juninas, com a professora do Instituto de História da UFO, Yara Toscano Correia. Boa noite, Yara, seja bem-vinda ao Informativo. Obrigada, boa noite, boa noite a todos. Primeira coisa que eu queria te perguntar, qual que é a história por trás das festas juninas que a gente conhece hoje? Bom, as festas juninas, elas têm uma história extremamente longa de acontecimentos que se espalham por todo o país, como a gente até pôde observar nessa matéria, mas também em vários pontos da Europa, que acontecem desde tempos imemoriais. Elas vêm para o Brasil a partir da colonização portuguesa, mas antes mesmo da cristianização daquele território, ainda não Europa, mas muito antes de se tornar Europa, elas já aconteciam a partir dos solstícios de verão, as comemorações. Os solstícios, nesse caso, na Europa, é comemorado nessa época, no de junho, enquanto que aqui para nós solstício de inverno, para eles de verão, mas é comemorado, então, festas de fertilidade, as representações em torno da fartura, dos alimentos, das colheitas, fartas, então, muitos simbolismos já. À medida que ela é, então, transformada numa festa cristã, e muitos desses simbolismos, dessas representações serão mantidas, então, pela Igreja Católica, e virão, então, para o Brasil, dentro já dessas representações portuguesas que são trazidas, e aqui ela vai ter um solo fértil, porque aqui a zona rural e todo o contexto rural e agrícola fazia muito sentido, a permanência, a manutenção, como faz até hoje, né? O Brasil é um país agrário e exportador, então, faz muito sentido ainda essas festas até hoje. E uma das coisas que toda festa junina tem são as quadrilhas, né? Eu queria te perguntar, existe uma história específica por trás delas também? Então, essas quadrilhas, elas eram danças cortesãs, danças corteses que aconteciam nos salões da nobreza, no período imperial, aqui no Brasil, né? Colonial, imperial. E elas vão, então, se desenvolvendo a partir de todo um repertório cênico, e depois elas são apropriadas para os contextos de quadrilhas, dentro das festas juninas, que em geral se desenvolvem comandos de voz para o desenvolvimento das danças em pares, né? E dentro desses rituais das quadrilhas, hoje, acontecem também o casamento, que são momentos cômicos dentro desses festejos, né? Que foram, então, apropriadas. Mas ela vem dessas danças de salão e dessas danças corteses que aconteciam ali dentro do período imperial e colonial. E foram apropriadas. A gente pode até observar a partir dos trajes, das vestimentas. E é curioso pensar isso, porque dependendo da região do Brasil e dos grupos envolvidos em torno dessas festas e da manutenção dessas festas juninas, você pode ver, às vezes, o luxo nessas indumentárias. A gente podia ver naquela matéria aqui em alguns lugares no Nordeste, os trajes são esses belamente confeccionados, com fitas, rendas, muitos babados, mostrando aí toda a riqueza e a exuberância desses trajes, especificamente confeccionados para essas festas. Mas em outros contextos, como nos contextos escolares ou em outras regiões do país, nos interiores rurais, são trajes simples, muitas vezes as pessoas confeccionam em suas próprias casas, alguns adereços que envolvem tecidos colados em cima de outros tecidos, como referência aos trajes simples da zona rural, de roupas puídas. Então, representando aí um mundo rural pobre. As pessoas com o dente pintado, os bigodes, as pintas, as sardinhas, envolvendo também todo um linguajar próprio desse mundo rural. Então, é interessante pensar como que elas, às vezes, são representadas a partir de um ambiente rural em decadência, vamos dizer assim, mas em outros momentos com a grande pujança que o mundo rural ainda possui. Quando a gente vê nos contextos do Centro-Oeste, no Nordeste, de um modo geral, a gente observa uma riqueza muito maior nessas indumentares, nessas vestimentas. E, além das vestimentas, se tratando da questão do Brasil rural, o que é mais que influenciou as festas juninas aqui no nosso país? O que é que isso ainda segue em transformação, ou já parou, ou é uma constante transformação? Como que você enxerga isso? Ah, essa é uma questão bastante interessante, porque a festa junina, ela faz parte do contexto da cultura popular. E o que move essas manifestações da cultura popular é a vida, a memória e o que faz sentido simbolicamente para essas pessoas. O que as faz ritualizar essas festas e esses fenômenos anualmente, incansavelmente, é justamente os significados simbólicos profundos que elas têm com relação às vidas ou às expectativas dessas vidas. São essas relações entre o presente, as memórias desse passado e também as expectativas de futuro que esses grupos possuem. Então, à medida que essas representações não fazem mais significado para os grupos que a suportam, que carregam esses simbolismos, ela para de acontecer, ela pode, inclusive, desaparecer, ou ela pode agrupar novas representações. Quando você vê uma festa que muitas vezes foi representada, então, dentro da corte portuguesa, vem para a corte colonial e portuguesa imperial aqui no Brasil, ela também vai para o mundo rural mais bucólico e, às vezes, já em decadência, mas ela volta para o mundo urbano, como a gente pode observar aqui em Uberlândia. Hoje, em inúmeros lugares estão hoje repletos de arraiais juninos. Quer dizer, essas peças ainda fazem muito sentido para as pessoas que a reproduzem e que as mantêm, seja por conta dessas memórias, seja por conta das identidades que estão vinculadas a elas. Mas, à medida que isso não fizer mais sentido, elas tendem ao desaparecimento, ou mesmo elas podem se tornar apenas uma estetização, quer dizer, uma representação puramente estética de uma tradição que já não faz tanto sentido. Nesse caso, elas podem ser simplesmente mantidas a partir de suportes externos, como financiamentos públicos e outras estratégias de mercado que podem envolver esse tipo de representação. Quer dizer, a festa junina só está viva e em transformação o tempo todo, à medida em que os grupos que a mantêm, vêm sentido, representações, novos significados nisso. É isso que eu acho que faz essa força da festa ainda no Brasil até hoje. E uma das melhores partes das festas juninas são as comidas típicas. Eu queria te perguntar, isso também é proveniente lá do Brasil rural? Com certeza, que os alimentos que envolvem produtos que são tipicamente brasileiros, como a mandioca, como o milho, né? Então, está muito envolvido esses ingredientes nos produtos que saem dessas festas, os produtos alimentares dessas festas, a pipoca, o amendoim, né? Que são os produtos aqui da terra. E eles fazem bastante a movimentação. Aí, nesse caso, a matéria traz para nós toda uma movimentação econômica, financeira em torno desses alimentos, né? Mas elas também são carregadas de afeto, de reminiscências, de memórias dos tempos, de antepassados que também faziam bolos, canjicas e vários outros alimentos, que muitas vezes hoje só aparecem mesmo nessas festas, né? E outros que são incorporados. Aí, a gente vê o pessoal falando que gosta muito do pastel, ou do cachorro-quente, ou outros alimentos que, de fato, são a modernização, mas que hoje já faz parte de uma certa tradição. É, e você comentou a questão da cidade de Uberlândia, né? Que a gente tem inúmeras festas aí espalhadas pela cidade. Eu queria te perguntar, existem particularidades aqui da nossa cidade? As festas de Minas são diferentes das festas do Nordeste, que você também mencionou? Existe diferença de região para outra? Com certeza. Eu acredito que essas características regionais, elas vêm muito, como eu tinha mencionado antes, a partir dos grupos que suportam aí, que mantêm as festas vivas. Então, o que faz sentido para determinada região é o que permanece, o que se mantém, né? E o que se ressignifica também. Aqui no nosso caso, na região Sudeste, particularmente, na região Sul, Sudeste, essas festas, elas vêm se mantendo e se mantiveram muito a partir dos anos de 1950, com a Campanha Nacional em Defesa do Folclore Brasileiro. Essa campanha, ela envolvia a manutenção de inúmeras tradições populares, denominadas, então, folclore brasileiro. E uma das missões dessa campanha era a manutenção desse folclore e transmiti-lo para as gerações futuras, como partes da identidade nacional, de um projeto também de identidade nacional. Acaba que essas festas foram, muitas vezes, reproduzidas dentro dos ambientes escolares e, nesses ambientes, elas, então, estão recortadas daquela representação mais genuína. Então, a gente vai observando uma estetização ainda mais profunda nessas regiões Sul e Sudeste em torno dessas festas, por conta que vêm desses ambientes educacionais, muitas vezes. Mas não só. Também vêm dos ambientes familiares, de outras experiências, né? No Nordeste, por exemplo, uma distinção que eu considero interessante é pensar que o São João, por si mesmo, ele já é a grande importância das festas vinculadas a esse mês que a gente chama de festas juninas. Inclusive, no Nordeste, muitas vezes, a festa junina é chamada São João, festa de São João. E o ponto alto, então, dessa comemoração é o dia 23 de junho, quando se comemora, então, o dia de São João, a partir das seis da tarde, no momento que o sol se põe, as pessoas reunidas em inúmeras casas ou em ambientes arraiais propriamente construídos, como a gente pode ver em algumas situações, nas grandes capitais, mas nos interiores, muito nas portas das casas, as fogueiras são muito comuns e é uma festa extremamente viva e vinculada à vivência dessas pessoas. Muitas vezes, no Nordeste, essa festa, o contexto de importância dela, de significação simbólica é maior do que, propriamente, a festa de Natal, que, na região Sudeste, seria uma das festas religiosas, uma comemoração religiosa das mais importantes. Enquanto que, no Nordeste, o São João, com certeza, ele tem o maior destaque no ano todo. Então, tem diferenças, com certeza. Você comentou a questão do São João, então, para a gente encerrar a nossa entrevista, hoje é dia 3 de junho, dia de Santo Antônio, eu queria que você falasse um pouquinho, rapidamente, sobre a história desses santos juninos, e como que eles foram incorporados para trazer essa festança aqui para o nosso país. Muito bem. Hoje, com o dia de Santo Antônio, o Santo Antônio tem representações simbólicas profundas em torno da ideia de que ele é um santo casamenteiro, Então, nesses momentos que comemora Santo Antônio, muitas promessas de casamento são feitas, muitos pedidos, e muitos sortilégios em torno das manifestações desse santo, então, tido como casamenteiro. O São João, ele já é o santo que marca exatamente o período do solstício de verão, que seria, então, lá no dia 22 de junho, mas o dia de São João é dia 23, muito próximo. Todo o simbolismo do São João está muito vinculado à ideia do sol, das representações em torno do fogo, por isso que ele não se comemora antes do sol se pôr. A música São João está dormindo, não acorda, não. Porque se São João acorda, ele pode despertar durante o dia e pôr fogo em toda a festa, e pôr tudo a perder. Então, são muitas crenças em torno da figura de São João Batista, inclusive, também em Portugal, tido como um santo casamenteiro. São Pedro tem uma... a comemoração dele está muito vinculada em torno das comunidades também marítimas, que envolvem a navegação. Ele também é considerado o santo protetor dos pescadores. Por isso que é muito comum nas regiões que tem muitos pescadores, ou que tem uma comunidade vinculada às águas, aos mares, ou até aos rios, as festividades muito fortes em torno de São Pedro, que se faz aí no dia 29. Então, vamos lá.